Eu tenho que voltar na 1, mas foi só porque o Rui mandou, porque o Rui nunca fala, mas quando fala, né Rui? Né Rui? Balança a câmera aí. Não tá no ar, mas eu tô vendo que tá balançando. Olha só, minha gente, são 12 horas e 7 minutos. O que é mesmo agora, hein, Ingrid? O que é, minha filha? Diga. Ah, o Walter vai voltar lá da comunidade Santa Catarina da Sena, não é isso? Pra poder trazer pra gente o telefone lá da tua comunidade, a comunidade da Luana. Imagina no dia, a Luana mora lá no Petrópolis, a nossa produtora aqui. No dia do incêndio, tava louca no WhatsApp, super preocupada com todo mundo que mora lá também. E o Walter vai voltar de lá? Pessoal que tá mandando um recado pelo WhatsApp, querendo saber qual é o telefone de lá. Atenção, que o Walter é que vai responder lá da comunidade, mas aí embaixo também já tá saindo o telefone, mas ele vai reiterar. Walter Frota, que fala lá de Petrópolis, da comunidade Santa Catarina da Sena. Diga aí, Walter. Olá, Márcio. Já de volta aqui no programa da comunidade, nesse momento muito especial, né? Momento em que a gente aqui do programa, toda a nossa equipe que veio aqui fazer esse vivo hoje, aqui o Maurício Martins, que é o cinegrafista, o Sérgio Reis, o nosso motorista, que é o Salomão, todas essas pessoas, esses profissionais que vieram até aqui, nós vínhamos conversando realmente dessa situação e é um momento especial pra gente, né? Que a gente também participa como imprensa, como profissionais de comunicação, desse momento de doação. E pra essas famílias que estão necessitadas, né? São ali cerca de 15 casas que tiveram em decorrência desse incêndio aqui no bairro de Petrópolis e estão sofrendo. E ali tem crianças, tem idosos, né? Pessoas que necessitam realmente de muita coisa nesse exato momento. Saíram praticamente, como a gente diz, né? Saíram com a roupa do corpo. E essas doações vão ajudar essas pessoas. Eu estou aqui ao lado do Frei Ulisses, né? Que é um dos responsáveis aqui dessa área missionária, Frei. Eu estava conversando com o senhor essa questão que essa semana, ontem, nós comemoramos o dia de São Francisco das Chagas, né? E o próprio Papa também chama atenção aí pra essa questão da misericórdia, né? Seja bem-vindo aqui ao programa da comunidade. Eu que agradeço pela oportunidade também de poder, vamos dizer assim, manifestar também as nossas obras de misericórdia, né? Como você bem mencionou, o Papa nos solicita esse ano da misericórdia que a gente tenha atitudes concretas em relação ao pobre. E essa fatalidade aconteceu bem nas vésperas da festa de São Francisco. Então, já no dia de São Francisco, começaram as mobilizações pra arrecadação dessas doações pras famílias atingidas. Agora, tem pessoas ali, pastoral da social, né? Pastoral da criança, que já faziam um trabalho voluntário ali naquela região. Inclusive, eu conversei com a dona Nazaré, que foi uma das pessoas que conheceu uma das famílias lá. E fala um pouco desse trabalho que está sendo realizado agora pra doação, porque já começou a acontecer na terça-feira pela manhã, as pessoas já estavam vindo trazer esses donativos. Sim. Foi quase que instantânea a comoção popular, primeiramente da comunidade de São Benedito, onde aconteceu o acidente. E no dia seguinte já começamos a arrecadar e, graças a Deus, como vocês puderam ver, o povo está acolhendo bastante o nosso pedido e a nossa solicitação de ajuda. Então, no momento, a gente está orientando e pedindo a você, irmão que está nos ouvindo agora, que possa doar também, não somente roupas. A gente já tem recebido bastante doações em investimentos, mas agora existem outras demandas que surgiram, porque existem muitas crianças. Então, pede-se que traga fraldas, né? Tamanho M e G, porque as crianças também ficaram sem o que vestir. A papa, né? O mingau. Mingau de maizena, né? Isso. De qualquer maneira. Leite também, de qualquer espécie, em pó, para poder alimentar as crianças. Remédios. Algumas pessoas foram queimadas durante o acidente, então eles precisam de sulfato de asina, de prata, né? E ataduras. Enfim, remédios de forma geral para essas pessoas que também estão feridas. Nós precisamos também de materiais móveis, né? Porque eles precisam também ter onde guardar. Então, se você tem uma geladeira, um fogão, um armário, que eles possam guardar o que conseguiram, né? Porque agora a demanda é essa. Já chegaram informações que já estão limpando o local e eles já desejam reerguer a sua moradia. Então, se você também puder doar algum tipo de material de construção, né? Seja ele o que for, vai ajudar bastante. Agora, Frei, nós recebemos aqui uma pergunta, né? De uma telespectadora, a Jaqueline, que ela mora na zona norte aqui da cidade. Ela quer saber como é que ela faz para fazer uma doação, né? Sendo que ela não tem a condução para vir trazer aqui. Como é que pode ser essas pessoas que moram em outras zonas da cidade, longe aqui do bairro de Petrópolis, podem fazer essas doações? Nós conseguimos também alguns voluntários, né? Pessoas que vão nas residências recolher. Então, se você puder fazer ali também uma campanha, uma mini campanha na sua região, juntando parentes, amigos, pessoas que foram tocadas, sensibilizadas por essa situação, faça isso, entre em contato conosco pelo número, né? Que já foi veiculado. E aí a gente vai tentar ir até você para recolher essa doação. Agora, com relação a doações fora do município, como a gente já tem recebido ligações até de outros municípios, fica muito difícil, porque a gente não tem também como ir lá fazer a coleta, né? Quem fez a pergunta foi a Jaqueline, da União da Vitória. Então, tá aí, Jaqueline, como o Fórmio Freire falou, você pode juntar com outros vizinhos, outras pessoas que querem fazer essa doação, que ele tem aí o veículo, tem o carro, eles podem ir até lá, contanto que seja uma quantidade maior de doadores, né? Pelo fato do combustível também, né? Já faz uma viagem só. Você vai passar o telefone para as pessoas que estão em casa e quiserem entrar em contato, né? Isso. O fone fixo é 3663-8163. E há também um telefone celular, que você pode também entrar em contato comigo, Freio Lisses, ou com a Dona Rosa, secretária. 993-8807-71. Então tá certo o Freio Lisses. Ele vai fazer só um alerta. Infelizmente, existem pessoas mal intencionadas também. Então, nós tivemos conhecimento que algumas pessoas estão fazendo coleta em nome dessas pessoas que foram atingidas por essa tragédia, mas não estão repassando a doação. É para uso próprio. Então, a gente orienta que você faça a doação, ou diretamente aqui na área da Igreja Santa Catarina de Sena, ou lá na Capela de São Benedito, ou entre em contato conosco pelos telefones, tá? Para evitar esse tipo de situação. Então tá aí, então tá dado o recado e esse puxãozinho de orelha para as pessoas que estão aí querendo se aproveitar desse momento, né? Em que as pessoas estão sofrendo e vão querer ganhar em causa própria essas doações. Lembrando que, a partir de agora, as pessoas que querem doar, todos aqui estão pedindo aí leite, né? Estão alimentos para crianças, fraldas, remédios. Então, são essas doações, materiais de construção. Então, são essas doações que estão sendo bem-vindas aqui. Roupas, tem bastante roupas. E também, lembrar que o espaço onde essas pessoas, para guardar, já não tem tanto espaço. Por isso que estão sendo solicitadas também a doação de guarda-roupas, não é isso, Frei? E a gente volta com você aí, e nesse momento especial, que você possa também participar dessa campanha. Não esqueça de ser solidário, de abraçar essa causa e abraçar o próximo. Volto com você, Márcio Lasmar. Obrigada, Walter Frota. Minha gente, tem gente para tudo, né? Que categoria de pessoa é essa? E olha, eu vou falar uma coisa para você. Os meios não justificam os fins. Não fica você aí achando que, ah, eu sou necessitada, eu vou usar esse negócio, porque Deus sabe que eu estou precisando. Deus não vai abençoar uma situação que começou errado desde o início para poder terminar com uma coisa boa. Tá errado? Tá errado. Não precisa fazer isso. Não precisa enganar os outros para poder ter roupa, para poder ter comida. Não é por aí, gente. Não vem com essa história de achar que isso está justificado, porque não está. Agora, quem tem, como eu falei agora há pouco, quem tem para ajudar, pode ajudar por esses telefones que estão aí, para você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Fica ligado e se liga na colaboração, tá, minha gente? Porque a vida ajuda quem ajuda. Doze horas e quinze minutos. Torta de brigadeiro, não é isso, Ingrid? Torta de brigadeiro, lá do bolo da vovó Tereza, lá com o seu Salustiano e com a dona Verônica. Nem engorda os bolos da vovó Tereza, Ingrid. A Ingrid está dizendo que engorda três quilos só de olhar. Não engorda, gente. Os bolos da vovó Tereza não engordam. Ai, que delícia! Né? Você pode comer, não tem problema não, tá? Fala logo a tua encomenda pelos telefones 994-26-7161-982-72-2639. Tem bolo da vovó Tereza no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Peçam o bolo de arroz. Hum! Peçam o bolo de arroz, que é uma delícia. E peçam também o bolo de limão. Hum! Meu Deus, que bolo que é que é aquilo, né, Josemar? Josemar tomou até o rádio da Ingrid para dizer o de limão também. Aquilo é um bolo de limão. Não sei porque esse aqui ainda não experimentei. Mas o bolo de arroz é o bolo Hulk, tá, minha gente? O bolo de limão é o bolo Hulk. Eles estão assistindo agora, Ingrid? Foi isso que tu falou? Seu salu! Hum! Pessoa bem humorada, alegre. Do dia que veio aqui acompanhar o programa, assistir aqui o programa, super se divertiu. Estava aqui assistindo. Um brejo para a Verônica também, que é a filha dele, que também faz os bolos. Show de bola. Pensa naquele bolo de limão. Eu não posso ouvir falar daquele bolo de limão. Aquele bolo de limão vale para furar a dieta. Está na dieta certinha, quer furar a dieta, encomendo o bolo de limão do bolo da vovó Tereza, porque vale muito a pena. Aquele sim é o bolo, viu? Pensa num bolo bom. Pensa num bolo bom. E quem é intolerante, né, ao glúten, quem não come glúten, pode pedir o bolo de arroz. Porque o bolo de arroz é um espetáculo. O que que é, hein? Olha, gente, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar 3307-3951, 3307-3952. Para participar do Agora Premiado, é ligar para esse número. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza. Não? O quê? Repita! Não, ainda? Posso? Olha! Essa aqui é a Isa Márcia. A Isa Márcia é a filha da nossa querida Mônica Moresco, que veio aqui no programa para falar da Companhia das Mães, que é minha amiga de longa data, desde que a gente tinha 13 anos, ela é minha amiga, 13, 12, por aí, não, 12? É, era 12 anos, 12, 13 anos. Nós fizemos a sexta e a sétima série juntas e somos amigas até hoje. Mônica, eu não sabia que você queria me homenagear e botou o nome da Isa de Márcia, né? Isa Márcia está fazendo aniversário hoje. Um grande beijo para todos vocês. Fiquei muito emocionada. Quero mandar um beijo também para o Raul, da Mocidade do Centro, que também está assistindo o programa. E um beijo para a Noêmia, do CEMEI, lá de Petrópolis. Um grande beijo, Noêmia. Beijo para todo mundo, viu? São 12 horas e 18 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade. Vamos lá para Parintins? Acho que foi um mosquitinho que me pegue. Não pode se coçar, não, viu? Vamos lá para Parintins? Porque tem tema novo do Caprichoso 2017. Amanhã, Tadeu vai ter que trazer uma matéria do Garantido, viu, Tadeu? Tadeu é Garantido, mas há dois dias só fala do Caprichoso. Vamos lá com o Tadeu de Souza, lá da ilha. Tadeu de Souza falando do Caprichoso. Tadeu! Alô, amigos do programa da Comunidade. Pedir desculpa aí pela voz, né? Mas é uma virose muito forte que está dando aqui na nossa região. O Boi Bumbá Caprichoso iniciou a briga pelo título de 2017. A briga para resgatar o título de campeão do Festival Folclórico de Parintins, que hoje está com o Garantido. Ontem foi anunciado o tema do boi e os dois novos itens do azul. Na tela do Agora. Viaja, caboclo, viaja, viaja em seu pensamento Ao olhar no espelho das águas, o azul do firmamento E com uma temática voltada para o caboclo, o Boi Bumbá Caprichoso anunciou ontem o seu tema para o Festival Folclórico de 2017. Os artistas do azul vão trabalhar o seguinte tema. Caprichoso, a poética do imaginário caboclo. Antes do anúncio, o coordenador do Conselho de Artes, Eric Nakanone, fez as honras da casa aos convidados e disse como o tema foi escolhido. Então o Conselho de Artes tentou buscar um tema que pudesse abarcar a ânsia e as ideias de todo esse grupo, né? Um grupo de torcedor, um grupo das pessoas que querem o novo, um grupo das pessoas mais tradicionais. E nós pensamos, não terá como não falar da arte do caboclo parintinense. A madrinha do Boi, Odinei Andrade, anunciou a chegada do Diamante Negro. Depois, o presidente do Caprichoso, Babato Pinambá, anunciou os novos itens do Boi. O novo tripa é Alexandre Azevedo, filho de Marquinhos Azevedo, que durante 26 anos defendeu o item. Para mim, é muito importante, para mim, esse momento. Substituir meu pai, não vai ser fácil, mas eu prometo à Nação Azul e Branca que eu vou dar meu máximo para representar bem e levar o nosso Amato Toro Negro para a arena e evoluir ele da melhor maneira. O pajé Valdir Santana será substituído por Neto Simões, filho do artista plástico Augusto Simões. É um peso nas costas muito grande, até porque o Valdir é um ícone do festival. 30 anos é uma vida dentro do Boi Bumbá. É um momento novo no Caprichoso. No momento que eu assumi a presidência do Boi, nós sempre pensamos em algo diferente para o nosso Boi, em algo que vá mexer, tanto diretamente como diretamente com todos os segmentos do Boi. Os sócios e convidados do Caprichoso encontraram um novo ambiente do Boi e puderam rever nomes como Simão Açayag e Ronaldo Barbosa, que há muito não participavam de atividades do Caprichoso. Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou caprichoso. E uma outra informação aqui de Parintins. Há poucos minutos, o procurador-geral do município, Ed Maia, deu uma declaração dizendo que as exigências da ANAC já estão sendo providenciadas pelo município. Ora, há três anos e meio que a ANAC espera por uma posição em relação ao lixão a céu aberto, a lixeira pública, que no marketing do município se dizia que era um aterro controlado. Aterro controlado por urubu, mas não um aterro controlado realmente de modo profissional. E há 30 dias a agência vem cobrando o plano de manejo dos urubus que vivem em torno do aeroporto. Por isso que foi fechado o aeroporto. Mas segundo o procurador-geral do município, Ed Maia, isso já está sendo providenciado para a reabertura do aeroporto. Vamos aguardar. Do estúdio da TV Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. É mesmo, não é de hoje nem de ontem que essa situação do aeroporto de Parintins causa problema, mas vamos tentar aí, vamos torcer para que a coisa se resolva e para que a ilha não fique sem os voos. Com as imagens do caprichoso que já acabou de anunciar, que anunciou aí qual vai ser o tema do Festival Folclórico de 2017, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí não.